Olá pessoal, boa tarde! Hoje eu tô aqui para gravar esse vídeo para vocês, para mostrar o resultado dessa minha catleia, que eu adquiri ela no Orquidário 4 estações e eu só sei que era uma catleia híbrida, que foi o que veio, a plaquinha de identificação dela só veio marcando apenas catleia híbrida e hoje quando eu estava fazendo a rega, borrifando minhas orquídeas, eu me deparei com essa maravilhosa surpresa aqui, olha gente que coisa mais linda, esse botãozinho de flor, está vendo? Essa catleia é aquela que eu falei para vocês, que ela veio com esse limo, se eu não me engano eu fiz um vídeo ou eu mostrei ela em algum vídeo falando, teve até alguns inscritos aqui do canal que falaram, por que você não limpa a folha dessa catleia que está com esse aspecto assim, não sei o que. Gente, essa catleia eu tentei limpar já várias vezes, aí da última vez eu machuquei a folha dela, aí eu desisti de limpar porque fosse ficar limpando para machucar eu preferi deixar né, aí continuei cuidando, aí ela deu esse broto aqui ó, esse broto novo, esse daqui, esse aqui de trás, deu esse daqui ó, está vendo? Está soltando esse outro aqui ó, está soltando esse outro pequenininho aqui onde está a minha mão aqui ó, está vendo? E para minha surpresa hoje quando eu fui fazer a rega, estava essa maravilha aqui ó, olha que coisa mais linda, e teve até uma inscrita do canal, se eu não me engano o nome dela é Regiane, de Cássia Rodrigues, se eu errei o nome depois eu corrijo aqui embaixo, eu deixo escrito certinho, que ela falou para mim aqui nos comentários que ela está com uma denfal, que está com as folhas com aspecto de áspera e que parece que jogou talco em cima, e ela não conseguiu limpar, aí eu falei para ela que eu estava com uma catleia nessa mesma situação e que eu tentei limpar por diversas vezes até um dia que machucou a folha e eu desisti e não limpei mais, aí eu só continuei cuidando e deu esse lindo resultado que hoje eu vi aqui, já mostrei elas algumas vezes ó, olha as raízes dessa dessa catleia gente, coisa mais linda ó, já mostrei ela para vocês aqui algumas vezes, inclusive mostrei quando eu plantei ela nesse cachepô, quando chegou lá do orquidário né, ela está plantada apenas na casca de pinos com alguns pedacinhos de carvão, está adubada com a torta de mamona gente ó, que é um excelente adubo orgânico e olha o desenvolvimento dessa menina, então Regiane ó, se a sua denfal você não conseguiu limpar, o conselho que eu te dou é você continuar cuidando dela, porque no meu caso aqui deu certo ó, tá vendo? Eu acho que essa catleia está na mesma situação da sua denfal ó, a folha com aspecto de áspera e parecendo que jogou tipo um talco em cima que está branco assim ó, aí teve um inscrito aqui do canal que falou para mim que era limo, entendeu? Mas eu tentei limpar e não consegui, então nem vou mais ficar tentando limpar para não machucar ela de novo, entendeu? Só que aí eu continuei cuidando, adubei certinho e olha aqui gente, olha o resultado dela ó, tá vendo? Belas raízes ó, olha que coisa mais linda, o tanto de raiz que ela soltou ó, tá vendo? Broto novo aqui esse pequenininho ó, olha que coisa mais linda, e eu fiquei com medo de continuar tentando limpar e machucar ela mais ainda, aí eu peguei e desisti, não limpei mais e só continuei cuidando, adubando, fiz a adubação com a torta de mamona, continuei regando, a minha rega eu só faço assim quando o substrato está bem seco, aí nos outros dias eu vou borrifando e ela está aqui ó, e hoje para minha surpresa eu vi isso daqui ó, tá vendo? Essa maravilha, que eu tenho certeza que vai dar uma linda flor, espero que seja a primeira de muitas né, e é o que eu sempre falo para vocês gente, tomar cuidado com a rega, adubar direitinho, não ficar enxercando a sua orquídea, o pessoal pergunta muito, ai quando você faz a rega da sua orquídea? Gente, é como eu sempre falo aqui no canal, eu só rego quando o substrato está bem seco, aí depois no outro dia eu vou borrifando, dou uma borrifada, se tiver muito calor, eu borrifo as folhas e assim eu vou cuidando delas, não tem como eu falar para vocês um dia certo da rega, porque não tem como você, por exemplo, falar, ah vou molhar minha orquídea segunda, quarta, sexta e domingo, não tem como, porque você pode molhar ela hoje, fazer aquela rega da água escorrer por debaixo do vaso, e amanhã começar a chover, ficar uns dois, três dias chovendo, você não vai poder regar ela, entendeu? Então a dica que eu dou para vocês é assim, apenas regue a sua orquídea quando o substrato estiver bem seco, nos demais dias dá uma borrifada, gente, tem que pegar o hábito de borrifar suas orquídeas, porque não pode ficar molhando, porque a orquídea morre tanto pela falta d'água como pelo excesso, é o que eu sempre falo, é mais fácil ela morrer pelo excesso d'água do que pela falta d'água, entendeu? Então vamos ficar de olho na rega das nossas meninas, regar direitinho para termos bons resultados, igual esse daqui, ó, agora eu estou ansiosa para ver como que é a flor, eu comprei ela, ela já veio assim, sem esses brotos novos aqui, não sei como que é a flor dela, não consegui ver lá no site, e agora aqui é aguardar para ver como que é a florzinha dela, aí eu vou mostrar para vocês aqui quando ela estiver abrindo, tá? E é sempre assim, quando tem alguma novidade aqui no meu cantinho, eu sempre mostro tudo para vocês, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, apenas dando uma atualizada aqui nesse resultado aqui dessa minha catleia, quem gostou, gente, deixa o joinha, gente, o joinha de vocês é muito importante para ajudar o canal a crescer, gostou do vídeo, está acabando o vídeo, deixa aquele seu joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes, o Instagram é canal Karina Moura, Orquídea, tudo junto, o Snapchat é cão.karinamoura, gente, o Snapchat está muito bugado, eu vou até parar de falar do Snapchat aqui nos vídeos, porque eu posto foto lá e o pessoal fala para mim que não consegue ver as fotos, às vezes eu tento postar também e não consigo, então eu vou dar mais um tempo, se eu ver que não tem como mais usar o Snapchat, eu não vou ficar mais divulgando ele aqui, tá bom? Então por enquanto ainda está ativo lá, é o cão.karinamoura, e o e-mail aqui do canal para vocês mandarem a foto de vocês, sugestão de vídeo, o que vocês quiserem mandar lá, tá bom? É o karinamsousa1979.com Quem não é inscrito, se quiser, inscreva-se no canal, e do lado da palavrinha inscrito tem um sininho, dá um cliquezinho lá para ativar as notificações, tá bom? Que assim que eu postar os vídeos aqui no canal vai chegar para vocês, o alerta no e-mail, no celular, e vocês não vão perder nenhuma novidade aqui do canal, tá bom, gente? Então um beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, mostrando essa maravilha aqui, depois vou mostrar a flor para vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau pessoal! Tchau, tchau pessoal! Tchau, tchau pessoal!